Tava rolando a farra Os playboy tudo fraco Ninguém chega lá nas mina Ela já tá cansada de playboy modinha Se liga aí playboy Tu não faz o que eu faço A pegada é que é do teu raqueiro Tá no fantasma Se liga aí playboy Tu não faz o que eu faço Pegada Mas elas bebem com playboy Mas senta pro raqueiro Bebe com playboy Mas senta pro vaqueiro Senta, senta pro raqueiro Vem cá no vaqueiro Senta no vaqueiro Mas elas bebem com playboy Senta pro raqueiro Bebe com playboy Senta pro vaqueiro Vem cá, senta pro vaqueiro Vem cá no vaqueiro Vai pro vaqueiro Olha aqui, senta pro vaqueiro Vem cá no vaqueiro Senta pro vaqueiro Vai, vai Vai meu patrão Luizão Sonorização de igualidade Forte e dedico o meu chão Tava rolando a farra na beira da piscina O paredão lotado tava cheio de gatinha Os playboy tudo fraco, ninguém chegava nas minhas Ela já tá cansado Tava rolando a farra na beira Senta pro raqueiro, senta Os playboy tudo fraco, ninguém chegava nas minhas Ela já tá cansado Tava rolando a farra na beira Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço A pegada que é do teu raqueiro tá com fantasma Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço Pegada Ô não, forró Mas elas bebem com o playboy Senta pro raqueiro Bebe com o playboy, senta pro Você não senta pro raqueiro Pica no raqueiro, senta no raqueiro Pica no raqueiro, mas elas bebem com o playboy Senta pro raqueiro, bebe com o playboy Senta no raqueiro, mas ela senta pro raqueiro Pica no raqueiro, olha o forró Mas elas sentam pro raqueiro, mas Pica no raqueiro, senta pro raqueiro Pica no raqueiro Pica no raqueiro,ですか? Pica no raqueiro, senta pro raqueiro Pica no raqueiro, senta pro raqueiro Pica no raqueiro, mocha num raqueiro Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto e tá enlouquecendo No bailão, no garoto, no bailão Senta no pico e a bola, no cabo e no pico bonita Senta do lado, do lado, no rio, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Olha a pressão Orte M, divulgações Orte M, divulgações Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto e tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto Rebola assim, ó No bailão ela gosta de No bailão ela gosta de Senta e rebola no garoto, no pico e rebola no pico e planita Quando nada, dança ou rira, dança e saída Doida pra sentar Doida pra sentar E por rio ou não Doida pra sentar Olha o forró Ah, ah, vou lhe dizer Doida pra sentar Olha a pegada do meio Olha a pressão Vai, vai, vai Olha o forró Chame, sou chacom O moral da série do velho Chame, sou chacom Vai Eu quero ver as meninas Se a bunda vai ou não vai Eu acho que vai, ó Chame, sou chacom Essa menina é marrinha Impressionante com o que ela faz Do paredão ela é a mais brava Maçã na maçã E aí, ó A bunda vai A bunda joga e vai A bunda vai A bunda vai A bunda joga e vai A bunda vai A bunda vai A bunda vai A bunda joga e vai Essa menina é a mais brava A bunda vai Impressionante com o que ela faz E aí, começa a rapa e me sonando, estilo e meu merangue, a renda é o cantor Bunda vai, com a bunda joga e vai Bicha vai, com a bunda joga e vai Bunda vai, com a bunda joga e vai Alô, joga de som O nome dele é Matheus Vito, de Russas pro Mundo Seu nome é o tesouro, olha o favor Bicha vai, com a bunda joga e vai Chegou na minha cama, com a rádio de dona Pegou a ideia, cuidado, não se apaixona Parou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir? Tô entendendo nada, a mal rodou no jeito, ela ficou Ela chamou na bota, 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 botadinha e saliei Chamou na bota, 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 aí Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bobada louca, que bobada de frente Botei de ladinho, bota, o passeio Luís Chegou na minha cama, com a rádio de dona Pegou a ideia Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir? Tô entendendo nada, a honra dona sentou Ela chamou na bota, bota, botarinha Botei de ladinho, botei atrás e na frente E botar do louco, olha a pegada do forró Veixei, o meu magro lá Olha a pegada do BF Cê vem forrocerinho de russas Da serra do meio pro mundo Olha o forró Vai, vai, vai O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva, juro não mais Cair nessa fraqueza Mas quando eu chego Eu zero tudo Você foi só cama 21 e 22 de maio E aí, ó Viciei 20, 21 e 22 de maio Fecha da lagosta Confirmado, Japãozinho O povo no banque é pressão, viu? Viciei que droga No seu meio foda No seu meio foda Isso é bem forrocerinho de russas pro mundo O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está Com raiva, juro não mais Cair nessa fraqueza Mas quando eu chego Eu zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu meio foda No seu meio foda Viciei que droga No seu meio foda No seu meio Meu parceiro Edu e portes De russas pro mundo Olha a pegada do bem Olha a pegada do surinho Na batida do bem Olha a pressão Já me confere aí Já me confere aí Retaca a cabeça de caras Quanto eu já perdi As mãos estão sobrando Caminhoneto Olha a pegada do surinho Olha a pegada do surinho Olha a pegada do surinho Onde já se viu Com raqueiro Sem o grande apoio Um, dois, dois, três E um, dois, três Olha a pressão Chama na pegada do bem Vem com o rosserinho De russas pro mundo Olha meu patrão Chora em seu chacom Olha a pegada do surinho Já me confere aí Já me confere aí Retaca a cabeça de caras Quanto eu já perdi Caminhoneto Caminhoneto Olha a pegada do surinho Ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém tá de medo Onde já se viu Com raqueiro Sem o grande amor Hoje um, dois, herdeiro Olha a pegada do surinho O que tá faltando Eu tô querendo Alguém tá de medo Onde já se viu Com raqueiro Sem o grande amor E o dois, dois, três Chama, Luísson Sonorização de Coração e Tenor Bora, Marcone Bora, bem, mozada Berto, bonito Para trás do raqueiro Montando, acento Que ativo, bom, bem Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você Seu nome eu escrevi A areia A areia A onda do mar Apagou A dor do sol A saudade Eu e você Que amo Não esqueça O sonho não acabou Vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você A areia A areia A areia A areia E quando o inverno passar Tá na mão do sol Vai ser tão lindo Eu e você Atenção você proprietário Vão ficar Vistada cinza De placa M, Y, X, 7, G, T Tira, pita Ô bicho, nada sabe Foi no sonho de verão Foi numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você Seu nome eu escrevi A areia A onda do mar Apagou E cá no amor do sol A saudade Você tem Eu e você Olha eu te amo Não esqueça O sonho não acabou Vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Vou ficar sozinha E quando o inverno passar Tá na mão do sol Vai ser tão lindo Eu e você Olha o morral Vai, vai Olha a pegada do ver Essa daqui eu vou falar no seu ouvir Na pegada do ver De russas Pra serra do velho e pro mundo Escuta aí Eu tô me sentindo carente O ouvidinho você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o esvazio perigosa Hoje em mim é mão de irmã Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrenta O ouvidinho você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o esvazio perigosa Chama na pressão Vai, vai Vou na pegada do ver Bora, Marconi Estamos junto, meu velho Bora, Marconi Tô me sentindo carente O ouvidinho você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o esvazio perigosa Gê me vai gostar Rola a pressão Vai, vai Em nome de Gê me vou cabeça Ayrton Desair Um mago Egei Um mago do alto de São Paulo pro mundo Rola a pressão De Rússia, Ceará Pro RN, Serra do Mel do Amor Essa daqui é pra quem gosta de safadezinha Eu não queria, putaria, putaria, quem me quer Não queria, putaria, putaria, quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me desceu e eu tô querendo Eu não queria, putaria, putaria, quem me quer Eu queria, putaria, putaria Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me desceu e eu tô querendo Quem me quer Na pegada do B.E.C. Eu não combino com a instantinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Eu gosto é da safada, viu Eu não queria, putaria, putaria, quem me quer Não queria, putaria, putaria, quem me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me desceu e eu tô querendo Eu não queria, putaria, putaria, quem me quer Eu queria, putaria, vai Eu tentei prestar Sabe como é A mulher me desceu e eu tô querendo Quem me quer Olha o forró Eu não combino com a instantinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Mas ela sua é safada Sapada, sapada, sapadezinha Com ela é só lapada Rapo, rapo e batadinha Eu gosto é da safada Sapadezinha com elas é só lapada Rapo, rapo e batadinha Vamos pegar a doer Vai O parceiro Charles, obrigado pelo convite Ainda hoje tem incessão por eles É filho, botando pressão Ainda hoje tem muito ódio pra pegada pra vocês Vai Vai Chama mais uma Chama mais uma Olha pra você Escuta Hoje eu tô bem doido Eu vou cair no desmantelo Vou beber cachaça Porque hoje eu tô fuleiro Com a mesa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala pro papai Pra ele vir me buscar Hoje eu tô bem doido Eu vou cair no desmantelo Com a mesa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala pro papai Pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa E o copo na mão Só pego o uísque Tô na ostentação Não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai é empresário Garrafa na mesa E o copo na mão Só pego o uísque Tô na ostentação Não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai é empresário Olha a pegada do verde Olha a abração Vai, vai Bora, sol e som Provação Hoje eu tô bem doido Eu vou cair no desmantelo Vou beber cachaça Porque hoje eu tô fuleiro Avisa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala pro papai Pra ele vir me buscar Hoje eu tô bem doido Eu vou cair no desmantelo Vou beber cachaça Porque hoje eu tô fuleiro Avisa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala pro papai Pra ele vir me buscar Garrafa na mesa E o copo na mão Só pego o uísque Tô na ostentação Não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai é empresário Garrafa na mesa E o copo na mão Só pego o uísque Tô na ostentação Não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai é empresário De russas pro mundo Eu chamo ele Matheus Preto Olha a pegada do BF Parceira de Sobora Tamo junto Viu? Olha a pressão Chama mais o arro aí Olha o forró Essa daqui é pra relembrar Viu? Da mão das crianças Olha o forró Essa pra quem tá sofrendo É um burro Escuta aí Eu jurar a dor Paguei Você não me engana mais Me anulei Por você Só pra ter desilusão Você pode até Vai De joelhos embora Que eu não vou voltar atrás Na minha Chama-me bem Olha a pressão Vai Vai Eu sempre fui Tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita em não crer Mas de fato nunca mais Quem sabe canta aí Nem que o mundo acabe Eu vou Bate No seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor Milateral Eu só vivi Um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou Bate No seu próprio bem Bora, Marconi Cadê você, garoto? Que desilusão Agora te doou Solidão Olha a pegada de raqueiro Olha a pegada de raqueiro Vai Vai Em descendo O rei trabalhou Representando o raqueiro E a da ZS Eu chamo o raqueiro Mandando a lação Do gatinho Por mim Em representação do parque Bem por você Ela parou a raquejar Chamou a atenção do raqueiro De volta e calça colar E um decote Da risoeiro Olha a mandou Botar uma mesa Na frente do paredão Lançando o piseiro Levantando o poeirão Tira o cachaça pura Tira gosto de caju Falou na minha cara Hoje a noite eu quero tu Jogou o raqueiro Na cama do amor Venceu de cavalo Sentou o galopou Suando e subindo E o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Jogou o raqueiro Na cama do amor Venceu de cavalo Sentou o galopou Suando e subindo E o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando E russas Ao vivo na Serra do meu É pressão E aí? Ela parou a raquejar Chamou a atenção do raqueiro De volta e calça colar E um decote da risoeiro Olha a mão toda Na mesa Na frente do paredão Lançando o piseiro Levantando o poeirão Tira o cachaça pura Tira o cachaça pura Tira gosto de caju Falou na minha cara Hoje a noite eu quero tu Jogou o raqueiro Na cama do amor Venceu de cavalo Sentou o galopou Suando e subindo O raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha a bola e rocou O raqueiro Tira o mal amor Venceu de cavalo Sentou o galopou Suando e subindo O raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha a pressão Olha a pegada do B O parceiro e o sabor Estão juntos Bora a pressão Vai Vai Olha o forró Essa daqui é sucesso nosso Com todo isso minha viu Olha o forró Peguei uma novinha E saí pro forró Forró, minério Não tem coisa melhor Veradeira, forró Será além do que eu Pensar no dois balão Vejo pra cá que foi Que tudo não falava Vai e olhei pra ela E pra ficar melhor Gostei como se dança O taca, taca no forró Taca, norrinha Pode acochar o nó Mas saca, taca Por você Taca, taca no forró Taca, norrinha Vai acochar o nó Taca, taca Sabe som Olha que tá Canorrinha Pode acochar o nó Mas saca, taca Por você Taca, taca no forró Taca, norrinha Vai acochar o nó Taca, taca por você Taca, taca no forró Olha, pega o nó Suí que ela metida no ver Olha, peguei uma norrinha Pensa aí no forró Porró, porró, porró Pimentarinho Não tem coisa melhor Vem lá com você Falei do que eu pensar Pra dois pra lá Vou ver Vou não parar Vai e olhei pra ela E pra ficar melhor Gostei como se dança O taca, taca Regue, taca, taca, taca Mas chá Taca, taca Taca, taca no forró Taca, norrinha Vai acochar o nó Taca, taca por você Taca, taca no forró Olha aqui Taca, taca, taca Mas chá Taca, regue, taca Taca, taca Taca, taca no forró Taca, norrinha Vai acochar o nó Taca, taca por você Taca, taca no forró Taca, 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 taca Lá, taca, 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 taca Essa daqui que conhece, canta assim, ó E tá falando mal de mim Que não vai mais outra No grupo com as amigas Só faz mim me fama Quer alguns adesivos? Só aqui Todas as nossas conversas Os olhos que te entreguem Os olhos que te entreguem Vai, vai Quem sabe diz Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seuachado Seuandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seu sabot Seuó Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de safado De gostoso Me chamando de safado De gostoso Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de safado E tá falando mal de mim Que não há mais outra No grupo com as figas Só faz mini mama Mas tem o sal aqui Todas as nossas conversas Só diz que te pego Só diz que te pego Ai, ai, canta aí Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Volta aí o teu gemido do que eu Alasão, pula, bajaco, pipi, stop É pressão Volta aí o teu gemido do que eu Faço contigo me chamando de sapato de gostoso de Volta aí o teu gemido do que eu Faço contigo me chamando de sapato de gostoso de Volta aí, eu preciso de você Me chamando de sapato de gostoso de Volta aí o teu gemido do que eu Faço contigo me chamando de sapato de gostoso de Volta aí o teu gemido do que eu Faço contigo me chamando de sapato de gostoso de Oh, 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 oh Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Vou na pegada do vento Vai, vai, foi Vem cá pra gente se amar Tô ao final de tudo e quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração, Marcones Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio Som de qualidade, meu patrão Wilson Vem A balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Olha a pegada do vento Olha a pegada do vento O parceiro Charles, são produções Charles, são chacão Olha o forró Olha a pegada do vento Show mais uma Caliça, show Olha a pegada do vento Olha a pegada do vento Olha a pegada do vento O parceiro Charles, são adesivos Não jogou Eu não faço uma bojada que deixou Pintei a pegada do vento Escuta aí, ó Tô aqui, bebê, nem uma De minha esquina Seu beijão e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho já é que de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso pegar Galilão, mas o coração Tô perdendo, não começa a cair Então, dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912 Essa daqui, só quem sabe Me dá serra do mel Vai casar comigo assim, ó Lembrei Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tô confiado É muita raiva Misturada com tristeza Isso aqui é bem Forrozerim de russas pro mundo Olha o farro Acercai os adesivos Tô aqui, bebê, nem uma De minha esquina Se beijão e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho já é que de tarde Foi me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Vai Eu sei que não posso lembrar Mas o seu coração prometeu Nunca mais me cair E tem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912 5003 Olha eu recaindo outra vez Que tô confiado Foi muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Ei, ei, ei Que tô confiado Parceiro, quero os adesivos Olha eu chorando E dando porrada na mesa Oi Que tô confiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô confiado Que tô confiado É muita raiva misturada com tristeza Tô chorando E dando porrada na mesa Negando, negando Você vê Olha a negada do bem Vai, vai Vai A nossa da senhora do meu brigadão Viu? Olha o forró Pra ser o chão que são Pronto, são isso E o que tá acontecendo, amor, não tô te reconhecendo, hein De repente tudo parece que esqueceu e só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de maldadas com esse tempo que perdiu E aí, puta que tá difícil não sei como acreditar Mas só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, tá difícil não sei como superar E o que tá acontecendo, amor, não tô te reconhecendo, hein De repente tudo mudou, parece que esqueceu e só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais Tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de maldadas com esse tempo que perdiu E aí, puta que pariu, tá difícil não sei como superar Foi só de imaginar, foi só de imaginar Foi só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, tá difícil não consigo acreditar Foi que a gente vai terminar Foi só de imaginar, foi só de imaginar Vai, vai, bota na pegada do B Essa daqui eu quero ver as meninas rebolarem a bunda, viu? E aí, ó Sua bunda empina, quando grave bate E o que acontece depois você sabe Sua bunda empina, quando grave bate E o cara, e assim Oi, que cabinha, sentadora E tadinha Aí, minha cama, rapaz O amor que chama de ladona Forou meu coração, o amor que chama de ladona Oi, que cabinha, sentadora Que cabinha, sentadora Você roubou meu coração, o amor que chama de ladona Roubou meu coração Sua bunda empina, foi Foi a pegada do B Sua bunda empina, quando grave bate E o que acontece depois você sabe O melhor assunto da região é do Luísson O que acontece depois você sabe Mas, que cabinha, sentadora O que cabinha, sentadora Você roubou meu coração, você roubou meu coração, o amor que chama de ladona Roubou meu coração Olha a pegada do B Vai Cara, mas, que cabinha, sentadora Ela senta mais cara de mal e já sabe a conduta Então, senta mais na posição daquele pique na coreografia Senta mais na posição daquele pique na coreografia É dólar, gostoso, assim Olha o forró, vai, vai Vai ser arançoou, moro, vamos junto Droga pra cima, porque É, ela senta mais cara, nem mano, e já sabe a pergunta É, ela senta mais cara, nem mano, e já sabe a pergunta É, ela senta mais a posição, naquele pique, naquela grafia Então senta mais a posição, naquele pique, naquela grafia Sinto com amor, porque sem amor, as outras senta Senta, 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 senta Sinto com amor, porque sem amor, as outras senta Sinto devagar, vai nascendo sem parar É bom lá, você é bem boninho Sinto devagar, nascendo sem parar É, bola, gostoso, assim Olha a pegada do B Aos comandos dele DG, o mago do ódio Olha a pegada do B O parceiro Marquinho, o cara da maçã, o que a gente custou junto Chama na pegada do B Essa daqui Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, fugindo na festa Abraçamos, bebê que ainda tamo junto Eu tô imbatível Tô irrecaível O super-herói O super-herói Mas por trás do celular, ainda dói Ainda dói O motivo de segurança não liga A noite Com sua voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Não sei nem te dizer não O parceiro Marquinho, o cara da maçã, o cara da maçã, o cara da maçã Olha a pegada do B G, o mago do ódio E aí, ó Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, fugindo na festa Lava, jato, pit stop Eu tô imbatível Tô irrecaível O super-herói O parceiro Charleston Mas por trás do celular, ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com sua voz doce Não sei dizer não Por motivo do parceiro Lucas, o cara da maçã, o cachorro ideal Não tem esperança No meu coração Por motivo de segurança Não liga Boa noite Com sua voz doce Não sei Não sei o que dizer não Não sei o que dizer não É o que dizer não É o que dizer não Meu parceiro Chico Tá dezenove Filho do depósito Cala quente Olha a pegada do meu Chama mais um designer Não pare não Chama mais um pra mim Essa daqui é pra aqueles cabos que gostam de botar boneco na festa Puta pra fim Escuta essa letra Que é uma bala, viu? E assim, ó Olha hoje a noite lá no sítio Eu quero ver o quebra-pau Ganhar uma manchete no plantão policial A farra vai ser pesada com a gente, ninguém pode Cachaça de carrada E aí, ó Eu disse chama no piseiro que a noite vai ser cumprida A noite vai virar motel Vamos transar cheio de formiga Chama no piseiro que a noite vai ser cumprida A noite vai virar Olha o que chama no piseiro que a noite vai ser cumprida A noite vai virar motel Vamos transar cheio de formiga Chama no piseiro Oi A noite vai virar Com os transar cheio de formiga Vai, vai, oi Eu disse Olha hoje a noite lá no sítio Eu quero ver o quebra-pau Ganhar uma manchete no plantão A farra vai ser pesada Chala e São Chacom Olha hoje a noite lá no sítio Eu quero ver o quebra-pau Ganhar uma manchete no plantão policial A farra vai ser pesada com a gente, ninguém pode Cachaça de carrada E aí, ó Chama no piseiro que a noite vai ser cumprida A noite vai virar motel Vamos transar cheio de formiga Chama no piseiro Vai, é A noite vai virar motel Vamos transar Olha que chama no piseiro Que a noite vai ser cumprida A noite vai virar motel Vamos transar cheio de formiga Chama no piseiro Vai ser cumprida A noite vai virar Vamos transar cheio de formiga Toca Toca Vai, vai virar motel Vai virar motel Olha a pegada Olha o swing Escuta aí Olha o fim de semana Chama o rapaziada Pra curtir dançar forró Tomaram E no meu carro E no meu carro eu abro a mala e solta o som Chama logo a mulherada Pro negócio de cabelo Vim de semana Vim de semana Vai virar motel E dançar forró E no meu carro eu abro a mala e solta o som Chama no piseiro Eu tomo uma, tomo duas, somo três Aumento o som, quero dançar com você Tomo quatro, tomo cinco, tomo cinco Chama logo a mulherada Sai que agora é minha vez Sei que não presto, mas elas gostam assim Se não gostasse não iria até de mim Sei que não presto, mas elas gostam assim Tiramos as mãos Olha o forró Olha a sequinha Não presto, mas elas gostam assim Sei que não presto, mas elas gostam assim Se não gostasse não iria até de mim Olha o forró Sonorização e qualidade Fim de semana Chama o arra, passeada Pra curtir dançar forró Tomaram as velas E no meu carro eu abro a mala e solta o som Tomo logo a mulherada Fim de semana Chama o arra, passeada Pela cofinas amoura Tomaram a gelada E no meu carro eu abro a mala e solta o som Tomo logo a mulherada Fim de semana Fim de semana Como papo, como sinto, como sei Como uma mulher agora Só que agora é minha vez Sei que não presto mais, elas gostam assim Se não gostassem, foi Sei que não presto mais, elas gostam assim Se não gostassem, só no forró Bora, sei que não presto mais, elas gostam Mas se não gostassem, não viria mais de mim Sei que não presto mais, elas gostam assim Se não gostassem, não viria mais de mim Bora, pega a dor de suí, agora a batida não vem Bora! Pema e a mamada seca, quando vem a batida não vem Pema e a mamada seca, quando vem a batida não vem Hoje é dia de bagaceira, vou chamar a galera pra fazer a bebedeira Hoje é dia de comer água e balançar a rava, dia de fazer besteira Eu já chamei os contatinhos pra fazer a frutaria Hoje é rei de piseiro, dia de fazer elogia De virar, virar o lito, de beijar e fazer amor Chama o dia pra tocar, vai meu dizer De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera Foi redeada e bagaceira, chamar a galera, fazer a minha pinteira Hoje é dia de comer água, balançar na rava, dia de fazer Eu já chamei os copatinhos pra fazer a putaria Hoje é rei de pinzeiro, dia de fazer elogia, de virar e beijar o livro E fazer amor, bota o DJ pra tocar, vai meu DJ De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera De baia, água para a seca, quando é patinha, é la licontera Pega suas contas, cancela os clientes A partir de hoje, você não sobe nesse polinense Dá tchau pra tuas colegas, eu vou mudar sua vida Meu bem, você não vai me precisar Dá o seu fixo pra ninguém, que sobe e desce Oh, rapariga, eu vou casar com você Esse cavar é aqui, você não vai me ver Oh, rapariga, quero casar com você Esse cavar é aqui, você não vai me ver Pega suas contas, cancela os clientes A partir de hoje, você não sobe nesse polinense Olha lá, dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar sua vida Atenção, chá, sonha, cara Pariga, vou casar com você Meu parceiro Chico da Zanobo, rei da castanha E das mulheres de Serra do Mel Oh, rapariga, eu vou casar com você Esse cavar é aqui, você não vai me ver Olha a pegada do ver Vai Olha a pegada do ver Meu parceiro Alisson, mora, tamo junto Som de qualidade, Luísson Oi Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só estou saudade e solucão E tristeza no meu coração Sei que um dia tu vai sair pra ver E vai ser verdade demais Que eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em alma Foi grande a paixão que eu senti Foi grande a paixão que eu senti E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Sei que um dia tu vai sair pra ver E vai ser verdade demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Nem ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Nem amar você Olha o forró Olha o forró Olha a peca Olha o swing Olha a batida Essa aqui é assim, ó Tu vai saber notícia minha Em todo canto da cidade Vai receber foto minha No seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho De não ter notícia minha Tu vai curtir cada história E dar minha volta pro cima Vou só pra tu me ver beber É só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Tu vai ter que superar Não vou te bloquear Não vou Não vai ser papapá Papapá Não vou te bloquear Parapapá Papapá Papapá Não vou te bloquear Meu parceiro São Luísson Produções Meu papapá Luísson Calamão Tamo junto Tu vai saber notícia minha É só pra tu me ver beijar Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Ao vivo Ao vivo do RN Serra do Mel Campebra Passando Tô junto Olha a pegada do RN Olha a pegada do RN Olha a pegada do RN Ela vem de quatro, de quatro Rebola um desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro É pobre, onde esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Olha o forró Olha a pegada do beijo E aí, ó Ela vem de quatro, de quatro Não vinha com a vontade Vem sentando com a vontade Cojoqueira, sacanagem Retro, meragojá Cojoqueira, raça Abriu-se, dançado Carpechina, rebalado, carvagem Constabilidade que essa rabo tem Mostra do teu talento, rebalado Mostra habilidade que essa rabo tem Mostra o teu talento, rebalado Ela vem de quatro, de quatro Rebola um desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Bora, Marcone Ela vem de quatro, de quatro Rebola um desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, vai Olha a pressão Olha a pressão O parceiro Iago, se ele fecham Tem algum vaqueiro aí? Se tiver, joga a mãozinha pra cima E canta assim comigo Quem sabe canta assim, ó Falo pra os vaqueiros que vivem de vaquejada Que são como tem foi Que tocou qualquer parada Não toquem o carro, não tem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Chama na pressão Vai, vai, vai Um forrozinho de vaquejada não faz Não ninguém Escuta Bestar em você virou obsessão Dói o sentimento, velho coração Tudo só por causa desse amor bonito Que querer não vai, não sei qual é bonito Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu carvado não adoecer Por causa de grata que só me destrói Esse sentimento que só me enganou Meu parceiro Luiz, sou um carvado de paré As pegadas e boi Eu desarei de mão Deixei meus colegas e a profissão Isso aqui é o BF Porra de vaquejada Ontem eu era um rei, hoje não Eu falo pra os zagueiros Que vivem de vaquejada Que só caba de boi Que tocou qualquer parada Não troquem o carro, não tem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pra os zagueiros Que vivem de vaquejada Que só caba de boi Que tocou qualquer parada Não troquem o carro, não tem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Não troquem o carro, não tem a profissão Eu parei de brincar, parei de correr Deixei meu cavalo, pão anuecer Com calça de grata que só me deixou E esses é de medo que só me corroem As pregas de boi, eu larguei do mundo Deixei meus colegas em uma missão A minha vida queira correr, vai ter nada Ontem eu era um rei Eu falo pra os vaqueiros que me vêm de raquejada Que são capa de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a propissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra os vaqueiros que me vêm de raquejada Que são capa de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a propissão Não sejam enganados pelo próprio coração E só quem que é o mole pra queijar de verdade Vou não pegar pra doer Vai, vai, vai Oh, forroça Se essa daqui já é boa, imagine essa Escuta Se curar, fazer chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão Que tem de tanta alegria E já vi feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua engravidão Olha o forro! Dizem que o homem não chora Isso deve de dar hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A noite em desespero Se abraça ao travesseiro Veja onde sente o cheiro Que ela deixa no colchão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta um trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Oh, 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 oh Vida de cara do verbo Já vem descendo Vem trabalho Representando a cidade Que cheira Meu rocker é do portão Nação do gatinho Fornei Oh, paqueiro é diferente Chama mais um forro de vacanjado assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, ó, oh, oh Cajueiro pegue aqui na minha mão Já misticou no verdeiro em chabéu de pão Eu venho montado, tá beijado e quer de gado E hoje vivo apaixonado, é por mulher do cabelão Eu venho montado, tá beijado e quer de gado E hoje vivo apaixonado, é por mulher do cabelão Bora Marcone, bora Charles, sou o Chacon Caça essa boa em aquecidade aqui Eu dou nenhuma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata desmulada Eu vou beber até tomar, até cair E se um dia eu conseguir sair Eu vou chamar o Luiz só pra nós viver até cair Mulher bonita, pois será minha perdição Tô sem nenhuma, como tô no coração Eu vou deixar de aboiar de chão magado Eu vou viver apaixonado, por mulher do cabelão Eu vou deixar de aboiar de chão magado Eu vou viver apaixonado, por mulher do cabelão E se passar o caixão em sua porta Faça o favor, não pergunte de quem é Foi um raqueiro que morreu em meia gado Alucinado, abajonado, por amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu Alucinado, abajonado, por amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha perdição Tô sem nenhuma, como tô no coração Eu vou deixar de aboiar de chão magado Eu vou viver apaixonado, por mulher do cabelão Vou deixar de aboiar de chão magado Eu vou viver até com mulher do cabelão Vou na pegada do BF, ao vivo na sangue de chão Chama mais um, vai roqueiro Sou raqueiro nordestino O chão magado é meu destino Sou o rei da raquejada Puxo boi desde menino O que de garroca e cor Eu derrubei pelo caminho Valeu, boi Valeu, raqueiro do calor da raquejada Viva o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, raqueiro do calor da raquejada Viva o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser macho Cavalo, bom e ligeiro Ruim é que força no braço Quem tiver boi, meu tigueiro Traz aqui que eu desenrasco Valeu, boi Valeu, raqueiro do calor da raquejada Eu vivo o povo brasileiro Eu vivo o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, raqueiro do calor da raquejada Eu vivo o povo brasileiro Bora, pegada do B Forró de vaquejada é assim Aí já vem descendo, vem trabalhando Em representação do Parque Aras Tem forrozeirinho Bora daí o do vaqueiro, meu lord Nascendo do gatinho por mim Eu digo isso, eu sou raqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canturinha e raquejada Eu nasci raqueiro Quebra os adesivos Adoro mulher, canturinha e raquejada Se eu nasci raqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci raqueiro, não sei como foi Sei que meu destino Eu gosto de correr no marco Em festa de raquejada Gosto de uma vinga quinta E uma coré relata Gosto de mulher bonita Daquelas bebê fumada Será que deixa gente quase sem força pra nada Eu nasci raqueiro e gosto de boiada Eu adoro mulher, canturinha e raquejada Luiz nasceu raqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, canturinha e raquejada Nasci raqueiro e gosto, gosto Quebra os adesivos e impressão Eu nasci raqueiro e gosto de boiada Eu adoro mulher, canturinha e raquejada Você gosta de mulher, deu uma canturinha E raquejada, bom Bora na pegada do BF de Gussas Pra Serra do Belo Bora meu patrão Marcone Olha a pressão Vai, vai Bota na pegada, vai Aí, tu fez aí Sim, motopeças, valente o céu Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de peixe, tá, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Calante a dor, sou matuto e inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de peixe, tá, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Calante a dor, sou matuto e inteligente Na fazenda de Camaro, cidade de Jaguá Ei, sou do sertão e vou cantar Matuto e inteligente, matuto e inteligente Queirooso e gostoso na cama botando quente Matuto e inteligente Matuto e inteligente Matuto e inteligente Queirooso e gostoso Matuto e inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de peixe, tá, mas ninguém me segura Vim lá do sertão pra fazer diferente Calante a dor, sou matuto e inteligente E na fazenda de Camaro, cidade de Jaguá Ei, sou do sertão e vou cantar Matuto e inteligente, matuto e inteligente Queirooso e gostoso Matuto e gostoso Matuto e inteligente Matuto e inteligente Queirooso e gostoso na cama botando quente Matuto e inteligente Matuto e inteligente Queirooso e gostoso Matuto e inteligente E eu virava cara quando quer fazer amor Ai, 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 minha mulher perreia Porteiro desce, amor de rapariga Aí ela briga, estou na baixaria Só feijão e arroz, me dá uma agonia Saio pra rua e vou pra putaria Só me imaginar, ele marca a medida É tanto sobe e desce, e sobe e desce na rua Poder o sol, vem casar, poder o sol É tanto sobe e desce, e sobe e desce na rua Poder o sol, olha o corró Olha que é tanto, 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 tanto Sobe e desce na rua Poder o sol, vem casar, poder o sol É tanto sobe e desce, e sobe e desce na rua Poder o sol, vem casar, poder o sol Boa, Luísa! O braço do Guadalbantino! Pra ser um... Vem que busque a abraço! Vai lá pegar todos os suícos, a batida todos, todos os... Vai lá com a poderção! Vem todos os homens, os homens e os homens e os homens e os homens e os homens. Vai lá com tudo e riquei tudo e riquei só! Vem que é só com a poderção! 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 Vai lá pegar todos os suícos, a batida todos os homens! Vem que é só com a poderção! Vem que é só com a poderção! Vem que é só com a poderção! E já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A insônia é meu castigo, seu amor é meu amigo Se você não podia, chela com ela Quero ser seu namorado, mas estou apaixonado Que ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo dessa hora de ligar E aí? Não, não é amor O que você sentiu é só obsessão Uma ilusão Seus pensamentos Mas fazer coisas Atenção no coração Seu namorado Olha a pegada, olha o sonho, olha a batida Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A insônia é meu castigo, seu amor é meu abrigo Se você não for minha, eu não viverei em paz Quero ser seu namorado, mas estou apaixonado Que ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Foi o motivo dessa hora de ligar Não, não é amor O que você sentiu é só obsessão Uma ilusão Seus pensamentos Que vai fazer coisas As que funcionam o coração Chama no forró Vai, vai, vai E assim ó Olha a pegada, olha o sonho, olha a batida E a galera tá no face Hoje eu vou tá lá Tá cheio de gatinha Pra gente paquera E a galera tá no face Hoje eu vou tá lá Tá cheio de gatinha Pra gente paquera Agora, agora eu vou no face cutucar Toda menina aqui no face Olha a cutuca, 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 cutuca Mas a galera tá no face Hoje eu vou tá lá Tá cheio de gatinha A galera tá no face Hoje eu vou tá lá Tá cheio de gatinha Pra gente paquera Agora, agora eu vou voltar pra cutuca Toda menina chama Olha a cutuca, cutuca, cutuca Olha a cutuca, cutuca, cutuca Olha a cutuca, cutuca Olha a cutuca, cutuca, cutuca Chama, vai Olha a cutuca, 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 cutuca E como é mentiroso esse meu coração Vive me dizendo que não te quer mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração Vive me dizendo que não te quer mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Deixa de ser mentiroso Grava que a mente mais Não desmoça as esperanças Sabes que não é capaz Esquecer esse amor Esquecer esse amor E como é mentiroso esse meu coração Vive me dizendo que não te quer mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração Vive me dizendo que não te quer mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Basta te ver pra cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é invenção Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração Vive me dizendo que não te quer mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é o teu coração Diz que tá em outra, mas é uma Terra Diz que tá em outra Diz que tá em outra , mas é Mack Rip P. Cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é algo que tá em outra